o galão calma aí a gente vai pela garagem o brilhão correndo ou valeu para quem guardou vai ter que ser um golfe mesmo roubaram o outro carro quando eu caí eu estou chegando fica na frente aí vem subindo para a esquina aqui por eu chegando aqui na frente o opa aí rapaz abastecer aqui o 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 a descrever a descrever a descrever o fogo o fogo Bota lá, tenta roubar lá. Bora, bora, bora. Vai guardar aqui? Teste pra. Mocar. Beleza Vambora Peraí que a porta tá aberta Vai só ficar aberta só, mas acho que não tem como entrar não Aí foi, eu enchei a porta lá Enchei Cheguei esse carro aí mano Não conseguiu mano? Não consegui, a polícia vai ser acionada Daqui 30 segundos eu posso voltar lá e tentar de novo Beleza Entra, 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 vai 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 Não rola não Bora, bora, bora Pegou a visão como que rouba aí meu cabarado Coração dói, mas vai Vamo levar pra onde mano? Agora não vai fazer dinheiro Calma aí que eu vou ver se tem alguma coisa no porta-mala Tem nada Vamo lá fazer dinheiro com ele agora né Bora, bora, bora E... Coloca a cinto pô Fisquei esse ouro, foi bom Esse carro aqui dá uma grana? Dá, pô Ele é de pulseirinha, tá ligado? Dá um dinheiro bom Desses aqui que nós temos que pegar, tá ligado? Coisa boa rapaz Coisa boa demais Caraca, tá deslizando hein Não tá me reconhecendo não mano E aí meu patrão Eu até ontem eu era superior Meu patrão, tá trabalhando aí? É Hã? Sim, 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 fala aí Tem como pintar aquele carro ali pra mim por gentileza cara Opa É Já Salve aí E aí meu patrão, isso é a nave hein cara Coisa chique mesmo Ô pai Ô pai Essa escadinha aí você escolhe a cor? Não, a escadinha só tem uma cor só Pelo menos pra mim só pareceu uma Massa, massa Leva lá, vê se não parece mais lá Fechou Fechou? Ô mano Oi O maluco tá lavando de vocês aí mano? Tá lavando aí pai, tá Só guardando só E meu parceiro aqui ó Aí foi Valeu, obrigado meu parceiro Aí pai, tem uma botinha pra emprestar pra nós aí Mano, tem não Mano, consegue lavar ali ó Aí pai, já lava uma roupinha também? Roupa não Aí pai, lava uma roupinha aí já também Ô mano Calma aí Tem ali embaixo mano, pra dar uma lavada na roupa Uhum Tem ali embaixo pô Tô ligado, mas esses caras já faziam o trampo e já agilizam o meu lado né Aí deu 45 mil sujo, dinheiro sujo tá ligado? Aquele carro deu 45 mil, dinheiro sujo Eu vou, eu vou mano Aí agora a gente vai lá Vamos lavar o dinheiro pra ver quantos que vai sobrar O valor que sobrar não é de vídeo, tá ligado? Beleza Ali embaixo lava, bora lá Pegou a visão, cara? Pegou o Mickey rouba na situação aí Peguei mano Vou pegar outro já Coisa boa rapaz Cadê a câmera? É aqui mesmo Achamos o carro abandonado aqui Bora ver se o mecânico vem aqui Chamei o mecânico Se ele vir nós já ganhamos o carro pra nós andar É aquele cara que chegou lá agora e ele tá com o dinheiro sujo hein Se não conseguisse matar ele, pegar o dinheiro dele nós tava fofo Deixa eu testar uma coisa em você, calma aí Apareceu aqui Ah, apareceu, a pessoa negou Oi? Apareceu que você tinha negado Sim, eu neguei Aquele carro ali não é bom pra roubar? Aquele não, aquele lá não dá nada E esse aqui não dá nada Ah, acho que eu Aí o mecânico tá... Carrinho pra nós dar rolês vamos ter Tá vindo ele? O mecânico tá vindo Fica aí na frente rapidão Bora ver se o mecânico vai aparecer e se manda arrumar o carro e já volta Beleza Chegou aí? Opa Acho que não é mecânico O mecânico não chegou ainda não Uhum Pega ele já deu bom pra nós hein Rapaz, deu bom demais Consegui me pegar Demora hein Opa Fala meu parceiro Vocês fazem parte dali não né? Fazemos não meu bom Fala meu parceiro Fala meu parceiro, arruma esse veículo pra nós aí por gentileza cara Já fala seu Pix aí, sua transferência por favor O Pix é 0818 meu querido 0818 Pix Tem um golfão lá na estrada embaixo do cassino, tá ligado o cassino? Foi aí? Foi Tá ligado o cassino? Na rodovia que, naquela rodovia que vai pro norte lá tem um golfinho lá na estrada Só pra te avisar É cara? Mas só que te esquecer aí não dá nada pai É? É, te esquecer a bucha Ah, só a bucha então É, isso é a bucha Tamo junto meu querido Opa Vou ter que parar aqui mesmo O que é mano? Abastecer Opa Opa Abastecer Cisura aí é cuidado mano Cisura aí é cuidado mano Opa Fala mano Quero lavar uma roupinha aí pai Tem como? Quantos mil que é mano? Oi? Quantos mil que é? Passar pra cê Pessoal alguém tá aqui no QG? Fala aí meu patrão eu aqui ó Espera um pouquinho tá? Ok O cara tá chegando aí Tá vendo assim? Ô pra quem que tá precisando aí? Quem que é aí que tá precisando? Ô Ô Ô qual que é o passaporte? 468 Zé Ô Zé Eu mesmo meu patrão Tá na mão Muito obrigado meu parça Aí fala seu passaporte aí Tá vendo? É É o ID lá? Isso 36 732 Foi? Foi 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 Bora Vai lá vamos lá abaixar esse carro É isso aí meus camarada O vídeo vai continuar O vídeo vai continuar E eu vou parar por aqui nesse vídeo hein O roubo de hoje deu bom rapaziada Deu muito bom Vamos ver que que vai dar daqui pra frente Fique esperto nos próximos vídeos hein Hehe